E aí galera, Alexandre Lerbs aqui dando continuidade a análise de gameplay das armas de Monster Hunter Rise É isso mesmo, a Capcom começou a disponibilizar o gameplay de cada uma das armas Mostrando novas mecânicas, mostrando novas funcionalidades e como que o cabo inseto vai ser utilizado também Hoje a gente vai fazer uma análise do Hammer, o martelo, assim como a gente fez de outras armas Não deixem de conferir As redes sociais do canal estão na descrição, lives rolando lá na roxinha, é só procurar por LapsTV Se você é novo aqui no canal, fica o convite para se inscrever Se não quiser perder nada, é só assinar o sininho aí do YouTube Dito isso então meus amigos, vamos ao vídeo Inicialmente eu vou deixar o gameplay puro para que vocês possam conferir na íntegra E logo em seguida a gente vai assisti-lo de forma mais lenta E eu vou fazendo aí os comentários para a gente poder debater um pouco, beleza? Vamos lá então Inicialmente eu vou deixar o vídeo do 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 Hope you're ready! Say goodbye! Here it comes! Here comes the pace! Now let's see a little bit of the game play together, but basically the game play doesn't change much in the franchise, but you can wait for the movement that you already know in Road, Iceborne, with some modifications. For example, the battle of level 2, we have an uppercut, and then the battle descendant. Antes era só um golpe ascendente, né? Agora ele já dá um segundo golpe em seguida. Agora também, o movimento de giro, né? Esse combo, quando você inicia ele perto do monstro, pelo menos eu tive a sensação de que ele inicia já dando um uppercut também, e depois ele segue os giros que a gente já conhece. Aqui também você pode interromper, né? Enquanto você tá no meio do giro, você pode interromper esse giro pra dar um golpe ascendente. É mais interessante do que esperar o giro acabar, já que você acaba perdendo tempo no combo. Essas mecânicas aí, até esse presente momento, estão bem parecidas com o que a gente já conhece da arma, ok? Pra galera que está começando ainda a entender a mecânica da arma, repare que ela tem uma aura que vai mudando de cor à medida que o nível de charge aumenta. Quanto maior o nível do charge, maior a força dos golpes que você vai acertar no monstro, ok? E uma mudança que é muito interessante, assim como na dual plate, que a gente dependia do terreno pra executar alguns movimentos, agora a gente não vai precisar mais, meus amigos. Lembra-se que a gente precisava de alguns ambientes onde tivesse uma inclinação, né? Que a gente descia ali escorregando e aí dava um golpe giratório pra acertar no monstro. Agora, o novo golpe, utilizando a mecânica do cabe-inseto, vai te permitir fazer isso a qualquer momento, independente do terreno do jogo. Eu tenho certeza absoluta que a galera que curte jogar de hammer ficou feliz demais com essa adição. Pois, qual era o maior terror, né? O pior desafio aí pra galera que joga de hammer? Principalmente monstros que voam demais e demoram pousar no chão. Porque você fica muito refém, né? Você acaba dependendo muito do terreno. E agora não, usando o cabe-inseto, você pode se nivelar com o monstro, pode continuar desferindo golpes nele, assim como um insect glaive da vida. Pode nocauteá-lo enquanto ele está no ar. Então, o golpe espancador giratório seda-férreo veio em excelente momento. Reparem que ele usa também a mecânica básica de charge do martelo. Então, dependendo do nível de charge, muito provavelmente o espancador giratório seda-férreo vai tirar mais dano também. Isso aí vai abrir novas possibilidades de combos, muito provavelmente, ok? E pra quem jogou a expansão Iceborne, vai se lembrar que o hammer ganhou aí um novo movimento excelente. Onde você meio que fazia um giro e se prendia na cabeça do monstro. Durante esse giro, você já conseguia dano e quando se prendia na cabeça dele, dava mais dano de impacto. Isso ajudava demais também no dano de knockout. Ok? Agora a gente tem um novo movimento chamado de cratera de impacto, onde você sobe dando um uppercut. Pode acertar pelo menos 2 ou 3 hits aí enquanto está subindo. E depois ainda desce também dando um novo dano de impacto descendente. Mas, aparentemente, vai ser aí um movimento que talvez tenha maior dano de knockout acumulado. Pelo menos, eu estou chutando que sim. Deve ser meio que um substituto dessa mecânica que a gente viu lá da Clutch Claw. E como está estilosa essa acrobacia que ele faz com o martelo, né? Puxando pra baixo e sobe e gira. Depois desce dando outro dano de impacto. Cara, está muito massa. Está muito massa. E aí me fica aquela dúvida no ar, né? Já que ele não vai ter mais essa facilidade de se grudar no monstro que a gente tinha no Iceborne. Vocês devem ter reparado que os desenvolvedores estão mantendo em segredo até o momento como é que vai ser a mecânica de montaria no jogo. Então, eu não duvido nada que todas as armas tenham algum movimento novo também referente à montaria. E quem sabe a gente não vai ver novos movimentos ainda do Hammer que estão escondidos em segredo e que vão ser revelados no momento apropriado, tá? E cara, se nesse pequeno trailer a gente já vê esses knockouts lindos nesse Anjaná, eu já imagino a quantidade de knockouts bacanas que essas novas mecânicas vão possibilitar. Eu gostei demais e gostaria de saber também a opinião de vocês aí nos comentários. O que acharam? Gostaram das mudanças? Tem algo que você sentiu falta? Qual o seu palpite aí para as mecânicas de montaria? Deixa aí nos comentários. Eu gostaria muito de saber. Não esquece de avaliar esse vídeo com like ou dislike também se você não gostou. Se você é novo por aqui, fica o convite para se inscrever no canal. Considere se tornar um membro se você quiser apoiar esse tipo de conteúdo por aqui. Mas é isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu e fui! Fui!